Aqui no terreno, vou ligar no próprio diretório, normal, que veio o SIGS aqui, você vira de qual é a esquadra, não sei, eu não tenho crime com vocês, vou me afirmar porque sou militar e sou comando, tenho 50 anos, vocês, não, vocês ligam, vocês viram me buscar, a senhora, eu não tá devo, e se tá devo, a dívida se paga, devem me notificar, e eu apareço lá, dentro da ordem, não, não, assim não, agora polícias assim, a se esconder ali pra me afirmar, tá se esconder aí, pra me afirmar, vou morrer com vocês hoje. Vou morrer com vocês hoje, eu não fiz crime nenhum, não façam isso, mataram um comando ali, vocês, mataram um comando na Puma Angola de Vida, a Vomana, tá entendendo bem? Então, isso é sério, vou morrer com essa gente toda, isso é brincadeira, vocês vão vir me encontrar sentado, porque vamos, vamos aonde? Vamos aonde? O que é que eu fiz pra vocês me levarem? Eu fiz o que? Fiz o que? Matei quem? Não, conversar não, me notificam, não, o diretor não, me notificam, me notificam, é meu irmão, vou ligar, sim, agora vou lhe ligar pra dizer, vou lhe ligar, a dizer que tem uma senhora, tá entendendo como eu te afirmar? Vieram me encontrar no meu sítio, próprio terreno, com homens armados a querer me levar, por isso que eu estou a vos afirmar, e eu vou publicar isso, vou publicar isso, vou ligar pra ele. Então, viremos me matar? Sim, vieram me matar, você veio com homens armados, deu as suas armadas, sai daí pra aquele camarada que está com uma saída, eu vou mandar isso, isso é brincadeira? Estão, estão habituados, chegam nos terrenos, encontram pessoas, levam e matam, não, a mim não, você não, não, ligar não, vou te faltar respeito, não, o que está faltando respeito é a senhora, que está a me afirmar, é a senhora, que trouxe a tua esforça pra me fazer irmã, e eu vou preferir morrer com vocês, 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 estou falando uma coisa certa, eu sou o comando do Andigo, vou preferir morrer com vocês, Eu com vocês não converso nenhum, não, com vocês não converso, matrícula do carro que vocês vieram com ele me buscar, vou lhe ligar, ele é meu irmão mais velho, eu sou o único irmão menor, vou lhe ligar, e vou ligar já no chefe do sítio a partir daqui, vou lhe ligar, eu penso que não vou lhe ligar, O que está fazendo o que fizer você, você não está medendo a minha filha, vou te cuspir na cara, não está medendo a minha filha, não faz isso, o que eu fiz você nunca fez, não faz isso minha irmã, minha irmã não faz isso, você não pode trazer alguém para me matar, não faz isso, não, vocês próprios desceram do carro, me encontrei assentado, e me colocaram, Não, estou ouvindo bem, para acompanhar onde, devem me notificar que eu tenho unidade, não, eu estou, não, eu não estou a invadir o terreno de ninguém, então te falamos assim, não, eu devo ser levado, com uma notificação, assim eu vou vular com vocês não, eu não vos conheço, eu não vos conheço, não, eu não vos conheço, vai fazer tiro mesmo agora, vai fazer tiro, eu não vos conheço, não façam, vamos fazer tiro, Eu vou vos informar, cidadãos do SIC que me encontram parado no meu terreno, vieram com dois indivíduos armados, com uma senhora, tu é que elas afirmarem, a querer me levar, se querem me levar, é onde? Como então? Faz isso, não façam isso comigo, não é aquele comando que vocês mataram no 25 de abril, não façam isso, não façam isso, eu sou comando bandido, eu entrei na cama com 16 anos, tenho 51 anos de idade, não façam isso, Não façam isso, vocês devem me notificar quando há um crime, e eu quando tiver crime, eu pessoalmente vou me entregar, vocês não vão vir aqui depois para mim, porque acompanham, vou acompanhar onde? Não façam isso, vou acompanhar onde? Me dão um tiro, vou morrer com vocês, se eu vos cometer, me dão um tiro, me dão um tiro, eu sou comando antigo, parti minha perna pela defesa da pátria, prefiro morrer com vocês, não, eu estou solto acompanhando, Me dão um tiro, não podem ir, estou atirando a matrícula do carro, vou ligar no meu irmão, meu irmão é o diretor, eu já vou avisar, vocês estão habituados a matar pessoas comigo? Não, vocês devem me notificar quando há uma infração, notificam-me, eu vou aparecer lá em Ponto Grande, Agora depois para mim, meu irmão é o que eu soube, não façam isso, você não está na área da minha filha, meu filho tem 28 anos de idade, eu tenho 51 anos de idade, já fiz meio século, morreram hoje e amanhã eu guardo para um comando, não façam isso, não façam isso, Estão habituados a matar pessoas, não façam isso, não façam, com esses coletes mesmo viram aqui intimidados, não façam isso, não façam isso, não façam isso, eu sou difícil com o mando, não façam isso, não façam isso, estão bem identificados, eu ainda vou publicar já essa merda agora, não façam isso, Depois para mim eu me encontro sentado aqui para quem acompanha, quais são vocês, não façam isso, não façam isso, não façam isso, não façam isso, não façam isso.